Música Porque eu não quero ficar perdendo muito tempo gravando gameplay Já que Hoje provavelmente Esse vídeo não tá saindo Esse vídeo tá saindo um dia depois talvez de ser gravado Domingo, eu acho Seja provável E sábado eu tô fazendo live no canal Hoje, no mesmo dia que eu tô gravando no caso Então eu quero fazer logo a live Não quero ficar perdendo tempo matando o cara Eu quero ser rápido aqui Ah, o cara não tinha muita madeira Achei que ele tinha mais Tá, beleza, vamos pro próximo cara aqui Talvez seja full, porque tem pouco player, tá ligado Seja full gameplay Muita gente pede pra eu trazer full gameplay Se tiver bastante like, vou tá deixando aí, tá ligado O cara falou que eu tava in-vie Mas ele me bateu, claro Famoso in-vie, galera Deixa eu, ué O cara se tinha um tipo de kogu Ó Vou deixar aqui Que eu sei lá Não que eu ache que eu vá usar Porque são poucos players Mas eu tenho que pegar aqui o rápido Então Vamos tentar pegar o máximo de kills rapidão Aqui já tem mais um humilhante A textura vai tá aí na descrição Sempre me pedem textura nos comentários Então Tá aí na descrição Provavelmente Se eu lembrar Beleza, matei mais um aqui Vou te falar que eu acho que tá meio pesinho Essa espada, mano Mas Sei lá Como eu acabei de entrar no jogo Eu não acho que seja tão vacilo Eu Ficar jogando Com espada de iron Já que, pô Qualquer um poderia ter pego lá Tá ligado Se não ia ser eu Ia ser outro Então de qualquer jeito Isso ia ou me atrapalhar Ou me ajudar E acabou que tá me ajudando Muito No caso Mas beleza Já tô com quatro kills aqui, mano E deu três minutos de partida só Olha E o cara é muito rápido, mano Isso é louco Vamos pro próximo já Não quero perder muito tempo Gold jogando de urgal Quem? Ah Tem cara Tem cara de rank gold jogando de urgal Isso vai ser um problema Se a gente encontrar Ixi É esse cara aqui É esse cara aqui É esse cara aqui Ah não É kit slade Hã? O que ele tomou? Não faço a mínima ideia O que kit slade faz, mano Não, mas ele não tá tão alto Pra ser urgal Tá normal até É, acho que não era urgal Vou tirar a bota aqui Porque Não vou ficar andando de bota Porque senão o cara vai correr E pá E etc E eu achei que o cara era Calma aí Eu vou jogar esse iron Esse iron fora Só que eu não quero que ninguém pegue Tá ligado Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso Joga aqui Tampo Pronto GG É assim que se faz Vamos pro próximo já, então E galera Tocou um vídeo aqui também da BGS No meu PC Já E tô Mais ou menos Começando a editar Então Na verdade Eu nem sei se vocês vão querer ver os vídeos Foi bem legal a BGS Tava junto com o Spop Sniff O John O Arcano O WG Tinha muita gente lá Conheci vários amigos meus Que eu não conhecia Que eu só conhecia pela internet Na real O Mozart O Trapid Enfim Tinha bastante gente lá E se vocês quiserem que eu edite E poste o vídeo aqui no canal Vai ter um e-card aí E também vai ter Você pode comentar aí também Se você quer ou não Tá ligado Que isso vai me ajudar a saber Se vocês querem Vídeo da BGS ou não Porque se vocês não quiserem Não vale a pena nem editar Tá ligado E caraca Tem uma ravina aqui Eu já vi que tem um cara de Nossa Eu puxei o cara que não era o cangário Bosta Queria ter puxado o cara que era cangário Mas esse cara aqui é a Specialist Matei Boa Eita Outro cara caiu lá Beleza Tô com bastante Recraft Tô com muito Recraft Na real Tá Eu vou pular na água E depois eu vou puxar ele Ah velho O cara vai correr Really? Ai porra Vamos ver um carinha Ah mano O cara vai ficar correndo Que feio Porra Ai meu Deus Nossa Tá O cara correu Mas beleza Isso aí Só espero que Ah tá ali Beleza Puxei ele Vou colocar minha bota Porque nunca se sabe né Acho que esse cara tinha Ah não Ah é Tá certo Eu achei que essa espada ali Que ele tava era de De Iron mano Por isso que eu coloquei a bota Que eu achei que ia dar mais dano Mas nem precisou na real Nem mudou muita coisa Deixa eu colocar Mano tô com muito Recraft Na real Tá Eu acho que nem vou usar tanto Velho E eu já tô com 7 kills Em 6 minutos Mano Vamos ver se eu não consigo pegar Umas 10 12 kills Rapidão Tá ligado E a partida vai ser full Provavelmente Porque tem só 6 minutos Até agora E Eu já matei 7 pessoas Tá ligado Então Né Enfim Mas teve os 2 minutos iniciais Lá que eu não gravei Que é o Fazendo os itens Então deve ter uns 4 3 minutos Não 4, 5 minutos Por aí O O vídeo Tá no Gladiator Onde é que esse cara tá mano Oxi Tá Ih Tô vendo o nick ali Será que ele é o Gold Que tá usando o Orgal Bom dia Vamos lá É Esse é o cara Que tá usando o Orgal Mas acho que ele não tomou poção Ou já usou todas É bem provável que ele já tenha usado todas Matei Dropou? Diz que dropou Não dropou Droga É Acho que não dropa aqui mano Enfim A gente nem ia precisar tanto Porque pô A gente tá com espada de Iron Já Deve tá Pelão pra caramba O dano deve tá bem alto mano Isso eu sei Tipo Eu não Não Eu não Não queria Tá ligado Se fosse ter um AP Queria que ia ser um PVPzinho mais da hora e tal Mas Pô cara O cara tá morrendo muito rápido Tá ligado Então não tem muito o que eu fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa gameplay não tá tão da hora Porque eu tô matando os caras bem rápido Na real E isso não deixa a gameplay nada legal Tá ligado Mas Não sei Acho que Acho que eu vou postar de qualquer forma Porque eu já tô com 8 kills E No dia que eu tô gravando isso daqui Eita Poxa No dia que eu tô gravando isso daqui Eu tô sem gameplays Então Né E eu vou ter que adiantar mais umas gameplays aí Tipo Sei lá As paradas bem da hora E eu vi que vocês gostaram também do vídeo de textura Que eu soltei aqui no canal E com certeza eu vou fazer mais Mas eu vou fazer De 15 em 15 dias Pra não ficar tão enjoativo e tal Caraca Quase Quase morri pro cara que tava atrás Nem vi que tinha gente atrás Eu vou fazer de 15 em 15 dias Pra não ficar tão enjoativo Tá ligado E acho que vai ficar legal pra vocês E pra mim também Próxima vez eu vou trazer texturas leves Tá ligado Então é isso E eu também vou criar um e-mail Pra vocês me mandarem texturas De vocês Pra ficar mais Da hora também Aí todo mundo consegue mandar Quem quiser E etc Ih esse cara é magma Nossa Magma é chato Caramba Magma é chato Ai caraca Voltou o recraft Refill quer dizer Mano eu vou empurrar esse cara pra fora Tchau amigo Morreu? Morreu Esse é um bug do magma É Ele Tem aquela parada lá Esse aqui é o último cara? Não Ele tem um bug Que quando ele ativa Aquela parada que faz Meio que um quadradão Assim de fogo Ele Destrói tudo Inclusive o gladio Tá ligado Mas Enfim Aquele cara lá Se ferrou por causa do kit dele Tá ligado O kit dele não ajudou ele O kit dele matou ele praticamente Furou lá o gladio Eu só derrubei o cara Foi simples Foi doitaco Ó esse cara tanka bem Esse cara tanka bem GF aí O cara jogou da hora Mas aí peitou Peitou nóis Acho que Mano eu tô com muito recraft E acho que vou deixar um pouco pra trás Mano Porque não tem Não tem tanta necessidade Vou deixar Tipo Cogumelos pra trás Porque né Cogumelo é Dois Nossa porque eu tô com tanto pote Bora pro próximo já E provavelmente Os dois últimos E provavelmente eu vou ganhar Essa partida Porque eu tô com espada de Iron Pelo jeito Tá dando muito dano Tá ligado E GG Não sei se esses caras estão longe ou não Se eles estiverem longe eu vou cortar Mas se eles estiverem perto Nem vou cortar Para o vídeo ficar full mesmo Que eu quero um vídeo full Porque eu nunca postei um vídeo full No canal Tá ligado E não é por preguiça de editar mesmo Porque tem cara que me pede Pra postar uma gameplay full Pra ver como é que Como é que é Então tá aí Ih a time Beleza Já puxa aqui Ih eles estão indo ter espada de Iron Maluco Estão indo ter espada de Iron Vamos ver quem tanca mais agora Vamos ver quem tanca mais Eita porra Tá dando um danão Tá dando um danão altinho até Um danão é foda né Tá dando um danão bonzinho até Esse cara Ele tá usando skin mano Agora que eu me toquei Tá Já é feio o cara Tá aparecendo no vídeo Maluco Provavelmente ele é inscrito mano Pra tacar minha skin Quem tinha que ser inscrito Easy Ok Sou easy galera Sou isão Sou o cara mais easy O cara me chama de easy Toma combo Tá Não vou ficar zoando nem nada Vai ser 13 kills Provavelmente Eu acho que eu não vou morrer Pra esse cara né mano Não é possível vida Você vai me fazer Chegar até aqui Pra morrer pra esse cara Não tem mais recraft mano Bem provável que eu ganhe O ruim é que se eu precisar Recraftar e estiver perto Ferrou porque É a primeira partida Que eu tô jogando aqui hoje E E o recraft Não fica lá aquelas coisas No primeiro partida do dia né Calma Ah Tá uma merda O que ele falou? Hack Só hack galera Quem não sabe aí Os hackers Os programas ilegais Tá ligado Morre logo carinha Morre logo Jeff Então essa foi a gameplay de hoje De 13 kills aí mano Provavelmente tá sendo postada full Beleza Deixa seu like aí Se você gostou mano Muito obrigado aí Que você que assistiu Bora tentar bater 1500 likes Sei lá Vai que a gente consegue né Mas é isso Valeu Falou aí E fui